Rapidamente, imensas ondas se deslocaram do epicentro do terremoto de 8,8 pontos de magnitude para o litoral japonês, deixando um rastro de destruição no caminho. O tremor já é considerado o maior da história recente do Japão, mas a devastação provocada pelas águas é a que impressiona mais. Carros, barcos e até prédios, pouca coisa foi capaz de resistir à força do tsunami. Uma maré que engoliu cidades e depois voltou no sentido inverso. Neste porto, uma lancha acabou presa no redemoinho formado pelo tsunami. Este foi o momento em que a terra tremeu no Japão. 14 horas e 46 minutos. As imagens mostram uma repartição pública. Aqui, funcionários de um supermercado tentam evitar a queda de produtos das prateleiras. Em vão. Vários tremores secundários atingiram o Japão. Mesmo num país acostumado com terremotos, o choque causado pela magnitude do tremor desta sexta-feira era claro nas ruas. Esta refinaria nos arredores de Tóquio explodiu em chamas. Há registros de outros incêndios. O prejuízo total do tremor ainda não foi calculado. Transportes também foram afetados. Este foi o momento em que o aeroporto de Sendai foi inundado. Voos foram suspensos também em outras cidades, enquanto aviões militares sobrevoavam o país para avaliar a escala da destruição. A violência da maré crescente causada pelo tsunami levou autoridades a alertarem moradores de regiões mais baixas. Mesmo assim, alguns ficaram isolados. No país que tem algumas das tecnologias de construção antiterremoto mais avançadas do planeta, as reais proporções da tragédia desta sexta-feira ainda são desconhecidas.